Olá, gente linda! Finalmente acabaram as malditas biografias dos candidatos. Chegou a altura de disparar mísseis sobre a campanha de cada um. Era bom, não era? Mas é só em sentido figurado. Infelizmente não disponho de tecnologia para mais. E é uma pena termos que falar destas presidenciais chatas em vez das presidenciais daquelas para rir. São aquelas de Alvalade. Eu acho que ter o Dias Ferreira à frente do Sporting é o equivalente a entrar numa autostrada em sentido contrário a conduzir um Ford Taurus. Mas vamos à campanha para menos de 3 milhões de eleitores. Eu acho que só o facto de chamarem arruadas à campanha na rua já era suficiente para mandar implodir estas eleições. Como se a política em si mesma não fosse já uma coisa chunga ainda chamou arruadas aos momentos de campanha na rua. Uma arruada é um nome que remete para pessoas a correr pela calçada a bater tachos, a dar murros nos stores e a tocar campanhas de porta indiscriminadamente. E se o cavaco faz uma arruada, o coelho no máximo faz uma becoalhada. Muito divertido. Arruada é um nome feio e não contribui para elevar a campanha, mas é um bom nome para um bar móvel da queima das fitas. É isso e a presença em coisas com nomes do género 23ª feira de enchidos e próteses dentárias de matozinhos. Vejam para onde vão fazer a campanha. Quanto às últimas, gostaria de destacar a notícia que Maria Cavaco Silva recebe menos de 800 euros por mês. É por estas e por outras que eu digo que temos uma primeira dama ao nível da Liga Orangina. Quanto a Defensor Moura, continua rosadito e apelou à defesa do mundo rural. E o que eu pergunto é E então Cavaco a Presidente é o quê? O mundo rural já está representado ao mais alto nível e o Defensor ainda quer mais? E já agora aproveito que há mais pessoas a ouvirem-me que ao Manoel Alegre e deixo a pergunta Alguém sabe da escritura e do registro predial da Casa de Férias de Cavaco Silva? Ninguém... Ouvi dizer que se dão alvísceras em ações da SLN. Eu só espero que Cavaco se lembre onde pôs o cartão de eleitor. Há uma palavra que pode ajudar e muito a campanha de Cavaco Silva, que é CERBRUM. Bom, a verdade é que anda tudo a implicar com a campanha de Cavaco Silva e já chegámos ao ponto de dizerem que o Renato Seabra era o mandatário da juventude da campanha de Cavaco em Catanhedo. Qual é o problema? Chato era se fosse o mandatário para a terceira idade. Acabamos de forma nobre, com um trocadilho e a pseudo-piada. Estive a ouvir o último discurso de nobre e, pelo que eu percebi, também acho que ele não precisa de políticos na campanha, mas é bem capaz de precisar de um terapeuta da fala. Por hoje é tudo. Voltamos à manhã, que hoje já não há tempo para tempos de antena. Está bom? Adeus!